O presidente Lula decidiu barrar o aumento de 5,4 bilhões de reais nas emendas de comissão para o orçamento de 2024. A solenidade de sanção da peça orçamentária ocorrerá nesta segunda-feira, 22, no Palácio do Planalto. No ano passado, na reta final da tramitação da peça orçamentária, integrantes da Comissão Mixta de Orçamento elevaram de 11,3 bilhões para 16,7 bilhões os recursos para as emendas de comissão. Essa cifra é administrada pelas comissões temáticas do Congresso, como as de educação, cultura, segurança pública e assim por diante. Mas para conseguir elevar esse montante, os deputados e senadores tiraram recursos da onde? Do PAC. Lula, em ano eleitoral, pretende impulsionar as obras do Programa de Aceleração do Crescimento para contemplar prefeitos aliados. Por esse motivo, o presidente da República vai barrar essa elevação das emendas parlamentares. Com a decisão do petista, as emendas de comissão voltam ao patamar inicial encaminhado pelo Palácio do Planalto. Ou seja, 11,3 bilhões de reais. Mesmo assim, gente, é uma bela de uma grana. Música 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 Música